O caso aconteceu na avenida Carlos Cunha, na ponte Bandeira Tribuse, onde segundo as informações, três criminosos haviam entrado neste ônibus aqui e teriam anunciado o assalto. Só que dentro do coletivo, existia um policial apaisana que reagiu à ação e baleou um dos criminosos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Sargento Matos. Sargento, como é que foi esse caso? Explica pra gente. Bom dia. Nós fomos informados, acionados via CIOPS, para deslocar até a avenida Beiramar, que por cá teria um ônibus São Raimundo Bandeira Tribuse e que teria uma pessoa sendo vitimada de arma de fogo, um disparo de arma de fogo, que teria uma vítima no local. Que ao deslocar até o local, nos deparamos com a situação e o policial militar que se encontrava dentro prontamente se identificou e manteve contato com a gente, passando as informações. Colhemos mais detalhes com a cobradora e o motorista, que nos passou que ali próximo à ponte Bandeira Tribuse, próximo ao São Luís Shopping, três dos acusados adentraram o ônibus. Chegando à ponte Bandeira Tribuse, já na cabeceira, já saindo pela Beiramar, eles anunciaram o assalto. Dois dos acusados pularam a catraca para subtrair os pertences das vítimas, dos passageiros e um permaneceu na frente, que começou a ameaçar as pessoas na frente, os passageiros, com arma de fogo. Que ainda deu uma coronhada em um dos passageiros e levou o celular, que ao virar para o policial militar, a paisana, pedindo o celular e ameaçando com arma, o policial militar entregou o celular. Que ao o elemento virar, ficar de banda, o policial militar prontamente anunciou, deu a voz de prisão ao mesmo, sendo que ele veio a reagir, efetou um disparo contra o policial militar, que prontamente respondeu à agressão. A gente está vendo aqui nas imagens também, o momento em que o criminoso estava no coletivo, depois que ele foi baleado. E aqui no coletivo, a perícia já está no local, fazendo a análise e a coleta. Vocês têm informações do criminoso, o nome, a identificação e dos comparsas dele? O nome do assaltante que foi alvejado é Leonardo Silva Nascimento. Ele é de 8 de 6 de 95. Nós temos aqui o endereço dele, no bairro Fé em Deus, ele é da rua Joaquim Sena, as informações que nós temos do acusado. E os outros suspeitos que fugiram, como é que vai ser feita a investigação? Bom, aí a polícia judiciária já através dessas informações, nós já acionamos o CIOP, já informamos a situação. E vamos agora intensificar as rondas para evitar que isso aconteça novamente, conforme a determinação do comandante-geral e do batalhão turístico do Coronel Honório. Obrigado pelas informações. Só lembrando que esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Essas são as informações. Eduardo Gomes, para a UVDR. Obrigado.